E aí, pessoal? Samir Melo, editor de esportes do Metrópolis, aqui para falar do 16º dia de cobertura do Metrópolis, diretamente de Doha, no Qatar, para a Copa do Mundo. Aqui são 1h40 da manhã, a gente acabou de sair da zona mista dos jogadores brasileiros, a partida contra a Coreia do Sul. Vocês viram, mesmo que eu vi, um arraso, né? Foi um primeiro tempo, principalmente, um primeiro tempo avassalador. Talvez o melhor primeiro tempo de qualquer seleção tenha feito nessa Copa do Mundo. O Neymar voltou ainda, fisicamente, a gente está vendo que ele não está 100%, né? Mas a postura do time, a gravidade dele, né? Como ele puxa a marcação e libera espaço ali para o Vinícius Júnior, para o Rafinha, isso aí é óbvio, né? Então, excelente primeiro tempo, time todo funcionando. Ali, os laterais muito seguros, mesmo com a inversão, o Danilo e o Éder Militão na direita. O Tite promoveu ali as cinco substituições, entrou até o Everton. É uma característica dele, né? Mesmo nas coletivas, ele chama toda a comissão técnica para participar. Então, acho que depois do susto, né? O princípio de preocupação que começou a surgir com o aumento de lesões... O colega falando alto ali. O princípio de preocupação que começou a surgir, né? Por causa das lesões, por causa da derrota para Camarões. Eu acho que o Brasil voltou aos trilhos. Eu acho que a gente pode voltar a ser otimista, com cautela sempre. Essa Copa do Mundo, particularmente, está muito doida. Mas foi uma boa apresentação do Brasil. Boa apresentação do Brasil, esse 4x1. Gols aí do Vinícius Júnior, do Neymar, do Richardson, do Paquetá. Coreia do Sul, tadinha, não deu nem para... Não ofereceu resistência, né? Mesmo quando o Brasil deu uma desacelerada boa no segundo tempo. Realmente, deu uma desacelerada. A Coreia do Sul encontrou um gol. Um bonito gol, inclusive. Mas nunca esteve em perigo essa classificação do Brasil. Pois bem, antes, no dia, fui para o Media Center, né? Acordei, fui para o Media Center. Assisti as coletivas do Luiz Henrique e do Pedro, da Espanha, né? O Matt D-1 da Espanha com a... A Espanha joga com quem? A Espanha joga com a Suíça, obviamente. Não, Portugal e Suíça e Espanha e Marrocos, desculpa. Então, está tarde, a cabeça não está funcionando direito. Espanha e Marrocos, Luiz Henrique um dos grandes personagens dessa Copa. Ele mostrou um lado mais ácido agora, né? Nesse dia aí. Ele não gostou de algumas perguntas que a imprensa local, né? A imprensa da Espanha falou para ele. Ainda buscando muito jogo contra o Japão, né? Que a Espanha deixou o Japão virar e não foi buscar. Ele chamou de... Como é que é? Ele falou Topicassos, né? Que é, tipo, conversas, assuntos sem muita base. Então, ele atacou bastante a imprensa, entrou para o confronto mesmo, né? Para falar que, cara, a Espanha tem uma ideia de jogo. A Espanha, se precisar dar chutão, vai dar. Mas a ideia deles é dominar a partida em todos os níveis possíveis. Isso não é negociável. Falou que não liga muito para o resultado. Ele liga para o modelo, para a ideia de jogo. E é isso aí. Defendendo sua seleção de forma bastante contundente, bastante lúcida, né? É mais firme, forte, né? Então, o Zé Henrique é um dos grandes personagens dessa Copa. Depois foi para a coletiva do Match Day menos um de Portugal. Aí sim, Portugal e Suíça, do treinador Fernando Santos e o Rubem Dias. Receberam, obviamente, perguntas sobre o Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo teria acertado aí com o Alnasser, né? Mas não se estenderam muito sobre isso. Falaram que a imprensa portuguesa tem que se unir, se unir, estar junto com a seleção e não contra. E também falaram sobre uma suposta reclamação do Cristiano Ronaldo quando ele foi para o banco, né? Reclamando ali do Paulo e do Fernando Santos. O Fernando Santos falou que viu as imagens, não gostou, mas que tudo já foi resolvido internamente. Então, essa foi a coletiva de Portugal. Amanhã, Metrópolis estará no jogo de Portugal. Nosso primeiro jogo, vamos ver o Gajo, vamos ver aí CR7 ao vivo aqui na Copa do Catar pela primeira vez. Estão bastante ansiosos com isso. Feliz por esse dia, feliz com a vitória do Brasil. E estamos juntos, estamos juntos aí, mais um dia, 16 dias. Já passamos aí da metade da cobertura. Reta final agora, aproveitar cada minuto aí, conhecendo o país. Vamos ter um dia de folga nessa semana, que eu e o Sam estamos conversando aí sobre algumas pautas. Rodrigo Rangel agora completando o time. Então, espero que vocês estejam gostando da cobertura. Continue acompanhando, comentando, engajando. E é isso, pessoal. Valeu, uma boa noite a todos e até a próxima.